Você já aprendeu como fazer o seu kokedama e agora ficou com dúvida de como cuidar dele? Como por exemplo, como regar corretamente, o ambiente ideal, adubação, quando replantar, o que fazer se as raízes saírem do kokedama, dentre várias outras dicas abordarei aqui nesse vídeo. Se você já está gostando do tema desse vídeo, não hesite em deixar um like agora porque é no começo do vídeo que ele tem mais valor e lá no final do vídeo, eu quero que você me deixe um comentário dizendo o que achou desse vídeo. E se você gostaria de ser avisado dos próximos vídeos, se inscreva no canal. Kokedama, para quem não sabe, significa bola de musgo. É uma técnica japonesa inspirada na técnica do bonsai. Suas raízes ficam envolvidas dentro de uma bola de substrato. Se diferencia do cultivo convencional, dispensa o uso de vaso, atraindo os olhares de quem os vê pelo seu estilo, charme e beleza. Se tornando uma ótima alternativa para decorar ambientes, dando a sensação de estarmos mais próximos ainda da natureza. Não precisa ficar só pendurada, você pode usar da sua imaginação, da sua criatividade, colocando dentro de vasos decorativos mais rasos. Existem várias formas de decorar. Se você fizer uma busca aí pela internet, você vai ver. Aqui eu fiz esse ganchinho na ponta, confeccionei em casa mesmo. O fio que eu estou usando é um fio de cor marrom e muito resistente. Não apodrece facilmente. E aqui na outra extremidade eu fiz o gancho, onde eu penduro em cima a etiqueta ali com as informações. Eu fiz tudo com fio rígido de energia elétrica mesmo, que eu gosto bastante, ele é bem maleável. Então aqui, essa parte de cima eu penduro onde eu quero. E esse ganchinho eu fiz com o mesmo fio. Eu fiz com esse fio elétrico rígido. Eu só desencapei, tirei aquela capa preta de cima. Ele é bem resistente e essas dobras você consegue fazer com o alicate. Encaixou ali, pronto, já pode pendurar. Assim que você pendura, ele gira bastante. É normal isso, acontece mesmo. Depois ele vai voltando ao normal. Se você quiser ver o vídeo do replante desse kokedama, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Todo o passo a passo, como que foi feito. Esse replante foi feito no final de maio, ali para o início de junho. E ela já está aí bem adaptada. Só temos que ter alguns cuidados com o seu cultivo, que é diferente. As raízes dessa orquídea estão escondidas no meio dessa bola que você vê aí. Por ela ficar muito fechada, você olhando assim, dá uma certa preocupação. Como eu gosto desse substrato bem aerado, Essa bola foi feita com, mais ou menos, 40% de esfagno, 40% de fibra de coco E uns 20%, mais ou menos, talvez um pouco menos, de carvão, mais no meio. No vídeo, se vocês forem ver, eu estava usando um tuto E aqui, eu agora adaptei e estou usando um fiozinho Que eu achei bem legal, porque dá essa sensação de que a orquídea está voando. Imagina um orquidário cheio de coquedama, penduradas em fios. Se você utilizar o fio de nylon, só nylon, ele vai ficar mais transparente ainda E vai dar mais ainda essa sensação. Agora, a outra questão é o ambiente. Onde que você vai cultivar? Para as orquídeas se desenvolverem bem, diminuindo muito as chances De ser infectada por uma bactéria, fungos e diversas doenças É deixar a orquídea sempre em local com uma boa ventilação Ambientes abafados, como sempre falamos aqui no canal Não é saudável, não é bom para nenhuma planta, na verdade Especialmente para as orquídeas Esse tipo de cultivo é muito importante Que a orquídea fique em um local mais aerado Por conta dessas raízes ficarem muito fechadas E também por reter muito a umidade Partindo do princípio que as raízes das orquídeas Não gostam de ficar muito tempo em um meio encharcado Causando o apodrecimento dessas raízes Às vezes do sistema radicular completo Temos que ter mais atenção ainda nessa questão da rega Nesse substrato, nessa composição de substrato que eu tenho Com uma fina camada de musgo verde só O que eu estou fazendo para regar É agora, nesse clima mais fresco de inverno Com temperaturas mais amenas Estou regando em média uma vez por semana Mas essa rega não é aquela rega que submerge a bola na água Não faço esse tipo de rega E também tem que tomar muito cuidado E deixar lá por muito tempo Porque isso encharca demais Ela fica pesada E vai demorar muito para secar Se você estiver numa época de clima úmido e frio Tem grandes chances de apodrecerem as raízes E você perder a planta A forma que eu tenho utilizado até o momento para regar É essa que eu falei para vocês Com pulverização Eu dou uma pulverizada na bola inteira Mas não demais E essa água vai sendo absorvida aos poucos Tem duas referências aqui Que eu uso para regar o coquedama Uma, como vocês estão vendo ali É esse palito aqui de churrasco Que ele funciona como um medidor E a outra é o peso do coquedama Se ele fica muito encharcado Essa bola fica muito pesada Porque ela absorve bem a água Então tem que tomar muito cuidado Então essa referência do peso aqui é muito boa E eu estou sentindo aqui Que está quase na hora de regar Hoje a gente está na quarta-feira E eu vou esperar até final de semana Quando eu costumo fazer as adubações Aí eu rego primeiro E depois eu adubo Tirando Esse espetinho aqui de churrasco Eu não sei se você consegue ver Aí na imagem Mas aqui eu consigo ver É bem fácil de ver essa diferença Que esse palito está úmido ainda Não encharcado, não está muito molhado Mas ainda está úmido Dá para esperar quinta e sexta-feira Para regar no sábado E você pode colocar Deixar esse espetinho Sempre no mesmo furo Aí você não tem o risco ali De machucar raízes, nada Você põe de volta ali Sempre no mesmo lugar Para ter uma maior segurança Começa o certo a botar Alguma proteção aqui em cima Ou fazer o palitinho aqui mais curto Eu não cortei ele Mas dá para fazer bem curtinho aqui Então é tudo uma questão de você mesmo Analisar e conhecer as suas plantas Ficar observando Por isso essa questão da observação É muito importante Quando a gente fala de adubação Cada cultivador tem o seu estilo O que eu estou fazendo Nesse momento É uma adubação semanal No verão E no inverno Faço adubações quinzenais Com relação ao replante Esse substrato Para eu trocar ele Vai demorar no mínimo Uns dois anos Para eu ter que desmontar Esse coquedama E fazer o novo Se você não sobrecarregar demais Com muita coisa Você pode ainda as vezes Deixar bem mais tempo Essa bola Eu fiz desse tamanho O tamanho da bola Tem que ser proporcional Com o sistema radicular Se é um sistema radicular pequeno Logicamente Essa bola vai ser menor Se ele for maior Ela vai ser maior Mantendo um bom espaço Para ela ali poder crescer Futuramente Essas raízes vão começar A sair do coquedama Se o substrato ainda estiver bom Você simplesmente acrescenta Mais uma camada Com musgo E fibra de coco No meu caso Que eu estou utilizando O objetivo É justamente esse Deixar essas raízes escondidas É a mesma coisa Do que o replante Em vasos Você não vai Cobrir essa parte verde aqui É só O sistema radicular E vai chegar Só ali na base Do caule vegetativo Ali é muito fácil De apodrecer Assim como Quando você replanta Em vasos Não pode fazer isso Se é onde você mora Faz bastante vento Tem que tomar bastante cuidado Com esse ganchinho ali De fechar bem Porque com o vento Se ele for muito pequenininho Pode desencaixar E cair a orquídea Até no chão Então é importante Até que feche E cuidar também Com proximidades A objetos Que durante o vento Essa orquídea Pode ser lançada E assim danificar O vegetal Quebrando folhas Aces florais É importante Ficar alerta A essas coisas Se você gostou do vídeo E gostaria de receber Mais vídeos Como esse Deixe o seu like E se inscreva No canal